Música Houve o silêncio Sente a emoção A emoção deste vale A emoção deste coa Onde a história atravessa séculos Onde a pedra grava o testemunho de um tempo Do qual já não há memória Música Música Houve o silêncio Sente a emoção Onde o tempo rasga os dias Os meses Os anos Onde o tempo rasga o tempo O coa Sempre o coa Contempla Respira Viva Música 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 Ouve o silêncio Sente a emoção Música Pinhão Tanto para descobrir Tanto para viver Música 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 Música